Fala rapazes, beleza? Tudo certo? Com vocês que falam com vocês, vamos ver, galera, assim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Ritmo Absolution. Galera, agora a gente está aqui no ataque da Saints, beleza? Da Saints. Então a gente está aqui na terceira e última parte, porque é o seguinte, galera, eu não vou ficar fazendo essas paradas aqui não, tá? Eu quero fazer os desafios legais. Então tem esse Scarecrawl, que é me vestir de Scarecrawl e eliminar vários inimigos ali, beleza? Então vamos tentar fazer. Vamos lá. Agora, onde que tem algum Scarecrawl? Eu não sei. Ah, tem uma ali já. Vamos me vestir aqui. Não sei se eu tenho, está vendo? Tem que fazer um de onze. Agora, eu não sei se eu preciso matar. Talvez, acho que ninguém deva me ver, né? Eu acho. Vamos ver. Foi dois, beleza. Acho que ninguém pode me ver mesmo, beleza. Então, show. Ok. Ok. E aí, tem uns caras aqui, eu nem vi. Só que eu não consigo atacar. Eu não tenho nada para atacar, né? Não. Não tenho nada para atacar. Precisa de alguma coisa para atacar. Eu acho que eu vou pegar o carro, o corpo do cara, trazer até aqui. E depois, eu uso o alarme do carro, né? Lembrando, se você estiver assistindo esse vídeo aí, se não estiver inscrito no canal, se inscreve, beleza? Deixa o like. Compartilha com a galera aí. Nem choos. Nem choos. O que? Go check that noise out. Affirmative, on my way. Everything looks okay. What? Come here, I've got a possible minor situation. I'm going to check for over. Nothing here. Returning the post. Oh. Oh. Hey! Oh. Oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh. O cara me viu se eu estou no meio do matagal aqui Nossa, eu preciso de mais 7 ainda Não sei se eu salvar aqui se vai dar alguma coisa Melhor não ativar o checkpoint não, porque vai que dá ruim aqui Eu preciso fazer tudo de novo Eu preciso de mais atacar Eu preciso de mais Ok, vamos lá Eu preciso de mais atacar E aí Vamos lá Não tem o que eu vou fazer Vamos lá 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 Beleza galera, falta mais seis Preciso de pegar o bagulho que ficou aqui, o osso Não quero osso Cadê osso que eu joguei? Evaporou Vai terminar o rádio então Ah, tem dois Não sabia Alguém está lá? Vem com suas mãos onde eu posso ver eles É claro, nada aqui Entendido Não consigo pegar ele por trás Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Cadê o bagulho que eu joguei aqui? Sumiu Todos eles? Ganham Rápido Pronto A equipe de clean-up acabou de encontrar os corpos que o Team 1 Foi o trabalho de um profissional Nosso objetivo ainda está perdido Tem alguma coisa para bater aqui? Estou... Não Estou muito suja aqui Música Pode ser alguma coisa para atacar Música Música Nossa Nossa cenoura Deixa eu ver se tem um caralho Não sei se eu vou atirar esse almívio ou não Música Vou tentar correr aqui Vamos ver se a traia chama atenção no carro Música 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 o que é? Calma, tem três caras aqui, esse que é foda Acho que eu vou ligar o bagulho ali Eu vou ligar o bagulho ali Tá tenso, hein? Ali eu posso, deixa eu ver, posso ir ali por dentro Pegar o cara ali Acho que eu posso O que eu vou fazer? Pera Se eu só o maluco virar ali, eu pego esse cara que tá aqui Aí vai faltar três, né? Vai faltar dois, não lembro Tão dois galera, tão os dois que estão ali Aí dá Como é que eu dão pra esses caras aqui? Como é que eu ligo essa parada aqui? Tomem os olhos abertos Mais um só Tem um olho que tá ali na frente, né? Não lembro aonde Não tá aparecendo a opção Foi Beleza, galera, tá aí Scarecrawl Tá aí, galera Feito Vou mostrar pra vocês Cadê o Scarecrawl? Beleza? Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Pra mais conteúdo, beleza? Então eu vou ficar por aqui, gente Valeu Um beijo Eu fui Tchau 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 Tchau